Talvez você precise usar colírio Pra ver se vê o quanto ainda te amo E aí Larieta, oi E aí do nosso amigo Zezo do Caririnho Eu gostei muito do Zélio O Zélio ele me deixou arrumpilhada Como foi, homem? O Zélio me deixou arrumpilhada Não deixou tudo, foi moiada não? Quase Mas me respeite, eu sou moça Olha, deixa eu dizer Você com esse bigodinho de escovar pinico Você tem bigodinho de escovar pinico Você tem uma sensualidade Você sabia disso? Esse abdômen, essa protuberância Me deixa assim, babando É bicha É A vontade que eu tenho é de dar um murro nos teus dentes Bistos dentão Sem violência Deixa eu terminar, concluir Ele tem a voz do Zezo Mas a foto, por favor, produção Coloque na edição, por gentileza Ele é a cara do Leno Brega Como eu? Né? A cara do Leno Brega Pode prestar atenção Mas a música perfeita Interpretação excelente Parabéns Nosso amigo Paul Rapaz, Zezo Se eu tivesse um jipe Você seria minha trilha Só pra eu me atolar em você Ui, papai Esse professor Vou me atolar em você Pai